Nós estamos aqui em Acrelândia. Só de rede de águas nós estamos executando 25 quilômetros. Praticamente essa rede está toda pronta, atendendo centenas de famílias. Aliás, um dos grandes problemas de Acrelândia era o abastecimento de água. E de pavimentação, são 15 quilômetros de pavimentação. Daqui mais ou menos uns 90 dias, essa obra vai estar praticamente toda pronta, trazendo muita dignidade, trazendo muita cidadania e, principalmente, criando uma condição nova para os moradores dos diversos bairros de Acrelândia. Acrelândia ganhou um grande presente com o programa Ruas do Povo. Como morador, está sendo uma maravilha. Vai ficar, acho que 80% ou mais da cidade já no asfalto. Meu menino, não tinha que sair sem aquilo. De a pé mesmo, tinha que sair na sacolinha. A carçela com a sacolinha. É difícil aqui, né? Está com 20 anos, uma ganhão para 20 anos. Aqui, sofrendo aqui com o barro. Tempo da poeira, poeira. E agora, eu penso que agora vai sair, olha só. E aí, segatou pra far disappointed com o barro. Agora, eu penso que eu penso que o barro é Então, é um barro. essa. Obrigado.